Obrigado por esta calorosa recepção por parte de toda a gente. O que saiu acerca do legado português é que quem passou por aqui tentou com todo o seu poder fazer o máximo pelo clube. O ministro Fernando Santos, o ministro Sérgio Conceição que na altura foi jogador e também diretor esportivo. E eu pretendo vir aqui continuar o legado português, deixar uma boa imagem a toda a gente e vim para ser campeão. O que mais gostei do projeto foi o objetivo e a grande vontade de ser campeão. Eu senti-me muito querido aqui por parte de toda a gente e não tive dúvidas em aceitar o projeto porque eu também quero ser campeão. Eu sou um jogador que gosta de ganhar e vim aqui para ganhar. Vim aqui para ajudar o PAOK após 34 anos de ser campeão e é isso que eu mais quero, que eu mais desejo. Falei com o ministro Sérgio também, que cá esteve. Disse-me que tinha uns adeptos fantásticos e eu próprio também já sei que aqui o estádio é o inferno, por assim dizer. Positivo, negativo para quem cá vem jogar, mas penso que é uma força enorme deste clube e eu identifico-me com isso. E como disse anteriormente, venho para ajudar, venho para ser campeão, venho para ganhar e principalmente para ajudar este clube a ganhar o título que tanto quer. Sim, falei com o José Sá, que é um grande amigo, um grande guarda-redes também, mas aqui dentro de campo os amigos ficam fora do campo. E como disse anteriormente, vim aqui principalmente para ajudar porque o clube está em primeiro lugar do campeonato e não é por acaso. Eu venho acrescentar e espero que as coisas me corram bem, que possa também me sentir concretizado. E o mais importante, como disse já algumas vezes, incutir-nos o modo de ganhador, de querer ganhar sempre e querer títulos. E foi para isso que eu vim, para ganhar um título. Ah, sinto-me a 100%, sinto-me preparado para jogar assim que o Mister entender. Tenho vindo a trabalhar muito bem, o Mister Sérgio nessa parte trabalha muito bem também. E o que mais gosto de fazer, o que mais gostam de fazer os jogadores é marcar golos. Mas eu também olho mais pela parte de ajudar a equipa, de tentar ajudar de outras formas, como organizar o jogo, fazer assistências. Mas principalmente também na parte defensiva, um pouco do tudo, para que no fim consigamos a vitória, que é o mais importante. Obrigado.